Música Roda, gira e o chinê vai começar Príncipe negro, bate cabeça pra saudar com seu erro Por senhor e chá, abre o caminho e escola vai passar Depoa, depoa um canto de fé, na força do seu achato mal A multidura, a pureza, contida na palma da mão Libera energia, acalando o coração Sagrado, sagrado, no solo aceito a da vida Olhas que cicatrizam as feridas Raízes do renascimento, da floresta o grande guardião Na luta pela preservação Oceane, arae, oceane, arae, oceane de cocôsul, é de cocôsul Oceane, de amarelo, azul e branco, hoje canta oceane Oceane, arae, oceane, arae, oceane, arae, oceane de cocôsul, é de cocôsul Oceane, de amarelo, azul e branco, hoje canta oceane Oceane, de amarelo, azul e branco, hoje canta oceane Pois a ganância e a missão trouxeram a degradação Uma nova consciência nos traz o cuidado Com as matas naturais Meu samba, não dá de brincadeira Tecologia, nossa bandeira É a força do grande orixá A natureza vamos exaltar Roda, gira, o xerê vai começar Roda, gira, príncipe negro Roda, gira, príncipe negro Ô senhor, o xerê, abre o caminho e a escola vai passar Roda, gira, príncipe, vai começar Roda, gira, príncipe negro Bate cabeça pra saudar Com o xerê, ô senhor, o xerê, abre o caminho e a escola vai passar Roda, gira, príncipe negro Roda, gira, príncipe negro A força do seu axé O bálsamo te cura Argonha baiana Duda na palma da mão Libera energia Acalando pro coração Sagrado Sagrado Vaia O solo aceito a dar vida Folhas Vaia Que cicatrizam as feridas Raízes Do renascimento Da floresta o grande guardião Na luta pela preservação Osanê Araê-oh Osanê Araê-oh Osanê de Mocossu, Osanê De amarelo, azul e branco, hoje canta Osanê Osanê Araê-oh Osanê Araê-oh Osanê de Mocossu, Osanê De amarelo, azul e branco, hoje canta Osanê Osanê No meio do ambiente reclama, chama você Alô minha bateria Pois a ganância alheia, trouxeram a degradação Uma nova consciência, nos traz o cuidado Com as madras naturais Meu samba, não dá de brincadeira Ecologia, nossa bandeira É o nosso recado É a força na presa, Orixá A natureza, vamos exaltar Roda, gira, o xinê vai começar É assim que é, família Muito obrigado, príncipe negro Muito obrigado, comunidade A noite, vem o leste Roda, gira, o xinê vai começar Príncipe negro Bate cabeça pra saudar Com o seu erro Com o seu Orixá Abre o caminho Minha escola vai passar Decoa Decoa um canto de fé Na força do seu achete O balão A saúde cura A pureza Contida na palma da mão Libera energia Acalando o coração Sagrado Sagrado No solo aceita da vida Olhas que cicatrizam as feridas Raízes do renascimento Da floresta O grande guardião Na luta Pela preservação Osainê Araê Osainê Araê Osainê Adipocosu Adipocosu Osainê De amarelo, azul e branco Hoje canta Osainê Osainê Adipocosu Osainê Adipocosu Adipocosu Osainê De amarelo, azul e branco Hoje canta Osainê O meio ambiente reclama Chamar por você Pois a ganância Anção Trouxeram a degradação Uma nova consciência Nos traz o cuidado Com as matas naturais Osainê O samba Começa Começa Sagrado Sagrado Vaiá O sono aceita da vida Folhas Vaiá Que cicatrizam as feridas Raízes Do renascimento Da floresta O grande guardião Na luta Na luta Pela preservação Osainê 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 Edipocosu Edipocosu Osainê De amarelo, azul e branco Hoje canta Osainê 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 No meio ambiente Reclama Chama Você Alô minha bateria Pois a ganância Anção Trouxeram a degradação Uma nova consciência Nos traz o cuidado Com as matas naturais Meu samba Não dá de brincadeira Ecologia A nossa bandeira É o nosso recado É a força É a preservação A natureza Chegou a nossa hora Roda gira O xerê Vai começar Príncipe negro É assim que é família Bate cabeça Pra saudar Com o seu negro Com o seu orixá Abre o caminho Que a escola vai passar Roda gira O xerê Vai começar Príncipe negro Bate cabeça Pra saudar Com o seu erro Com o seu orixá Abre o caminho E a escola vai passar Recova Recoa um canto de fé Na força do seu achado O balde A multidura A pureza Contida na palma da mão Libera energia Acalando o coração Sagrado Ladrado No solo O aceito O aceito a da vida Colhas Que cicatrizam as feridas Raízes Do que nascimento Da floresta O grande guardião Na luta Pela preservação O o são e o sono Os são e o 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 de foco Os são e de amarelo Azu e branco Hoje canto Os são e Abre o caminho, minha escola vai passar Sim! A escola de Samba Príncipe veio com ela aqui, a Gleice Gleice, a grande cidade dessa escola não está muito na cidade de Tiradentes Nós somos gratos de estar num bairro tão maravilhoso Como é a nossa comunidade do bairro de Cidade Tiradentes Que é a maior coab da América Latina E ficamos felizes em representar o nosso querido bairro No Carnaval de São Paulo Como é que é pra você quando vai se aproximando 36, 37 Eu vi que você começa a ficar meio tensa ali, como é que é isso? A gente vai se preparando durante todo o ano, obviamente Desde o lançamento do enredo, as festas de lançamento de pilotos E quando vai chegando esse período de encontrar chefes de ala A gente vai ficando com friozinho na barriga e tenso Ainda mais conforme foi o Carnaval desse ano Que foi um Carnaval voltado pro verde Voltado não somente pro samba, mas também pra mostrar um pouco da ecologia dentro da avenida Que é um tema tão importante que toda a sociedade precisa Na sua escola também houve algumas dificuldades, como algumas falaram Que houve sobre verba Como eu disse, foi o primeiro ano Nós recebemos a verba picada, primeiramente Sem nenhuma base do quanto iríamos gastar no Carnaval E isso fez todo o nosso planejamento inicial cair pelo chão Nós tivemos que nos reorganizar pra trazer o nosso desfile que vocês viram na avenida Com dificuldades como todas as nossas cormãs Pelo repasso da Prefeitura de São Paulo Que é quem apoia o Carnaval de bairro da cidade Foi bem difícil Foi bem difícil pra vocês pra chegarem aqui? Foi Foi porque o Carnaval tem um planejamento Se a gente inicia ele, normalmente é em julho, setembro O preço das coisas são um Conforme vai passando, no decorrer do tempo Os próprios comerciantes aumentam o valor inicial Então pra gente foi muito difícil estar aqui Em relação a sapatilha, em relação a mão de obra, de alegoria Porque quando nós, escolas pequenas, fomos procurar Já não tinha tanta mão de obra e tanto material disponível assim Por conta desse repasse atrasado que nós obtivemos Quero que você deixe um recado pra sua comunidade Comunidade, parabéns! A gente lutou, a gente se esforçou A gente sabe o que a gente passou Obrigada a todos vocês que estiveram aqui Que estiveram nos nossos ensaios Que vieram, que estiveram no nosso barracão Que lutaram, que trabalharam Vocês viram que o resultado saiu E eu saio daqui Não com o melhor Carnaval Porque poderia ter sido melhor organizado por conta dessas questões Que eu já falei e as outras co-irmãs também Mas com o peito tranquilo E feliz pelo trabalho que a gente realizou aqui Trabalho concluído Graças a Deus! É isso aí Gente, agradecemos a você, Gleice Muito obrigada, gente Parabéns Obrigada Easy Channel O mundo passa por aqui Tchau, tchau, gente Tchau, tchau